Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês, que é aquele vídeo que eu mostro as paradas que eu garimpei no último mês e que valem a pena investir. Não só questão de valores, mas questão de estilo. Eu gosto sempre de deixar isso claro, tem uma galera que acha que é garimpo porque são coisas baratas, mas não é isso, são coisas que valem a pena você investir, independente, pode ser que seja pelo valor ou pode ser que seja por conta do estilo, uma parada mais difícil de encontrar. Então essa é a ideia do vídeo aqui do canal, beleza? Do garimpo do mês. E aí se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí vamos lá. A primeira peça que eu separei aqui para vocês é essa daqui. Quero dar o destaque total aqui para esse vídeo, para esse short com veludo cotelê. Muita gente ficou me perguntando quando eu mostrei lá no Instagram, cara, que short é esse? Que tecido é esse? Que parada é essa e tal? O nome é veludo cotelê. Engraçado que essa era uma previsão de tendência minha para agora 2021 e eu não coloquei no vídeo que eu gravei de vídeo de tendência de previsão de tendência. Eita caramba! O vídeo de previsões de tendência para 2021. Eu ia colocar o veludo cotelê, mas eu falei, cara, será? Será? E aí quando eu cheguei na loja e vi esse short com veludo cotelê, eu falei, putz, caraca, tem mole, devia ter colocado no vídeo. Mas enfim, é isso, esse tecido ele é bem estiloso. É um tecido que ficou há um tempo atrás, sei lá, vamos a uns dois, três anos atrás, uma calça com veludo cotelê. Era uma parada meio brega, meio cafona, meio tipo caraca, tipo coisa antiga. Você está usando veludo cotelê. Mas é um tecido que ele tem se reinventado e ele tem voltado com, sabe, aos poucos. Eu acredito que pode ser que em 2022 a gente esteja mais habituado a usar, a voltar a usar o veludo cotelê. Mas enfim, esse short aqui eu gostei muito dele, do caimento, da cor, eu achei que ele deu um estilo legal para o look. E aí eu coloquei essa camiseta, uma pegada bem techwear, uma pegada bem tecnológica, bem moderna, com o lance desse bolso aí para fora. E aí ela é também uma modelagem oversize, dá para ver pela costura do ombro que não está pegando aqui no cinto, aquela costura mais baixa. Então isso já dá aquela pegada de camiseta oversize. E aí o tom dele é bem parecido, a tela da camiseta é bem parecido com o do short. E eu achei que ficou um estilo bem legal. Esse tênis que eu estava aí no dia é o Fila Track. Gente, tudo isso daqui eu vou ver se eu consigo encontrar os links e aí eu coloco o link aqui no primeiro comentário fixado, beleza? De todas as peças que eu estiver falando aqui, se tiver link de loja online, vai estar no primeiro comentário fixado. O short e a camiseta, eles são da Rene. E esse tênis, ele é da Fila. Então bora agora para o próximo look, que na minha opinião, é o look mais estiloso desse vídeo. Não, na verdade estou na dúvida desse com o próximo, mas enfim. Esse é um look bem estiloso, que é o short, né, com veludo cotelê e um casaco de moletom branco da Nasa. Esse é um casaco com uma pegada bem oversize. Esse casaco realmente é bem grandão. O meu tamanho é P e esse casaco é P e se liga com que ele está bem grandão. Gostei muito desse look, o contraste ali do branco, vermelho, marrom do veludo cotelê ali também, o tênis. Enfim, cara, eu curti muito esse look aqui. Ele está no meu top 3 aqui desse vídeo, sem dúvidas. E eu estou deixando o número dos looks aqui. Os looks estão aparecendo desse lado de cá. Enfim, de um dos lados aí. E aí está aparecendo o número. Vai olhando o número no final do vídeo e me diz qual o número do look que você mais curtiu, qual faz seu estilo, qual que você compraria, qual que você já tem. Me conta aqui nos comentários quando o vídeo terminar, beleza? Então é isso. Gostei muito desse segundo look aqui. Terceiro look que eu coloquei foi esse... Antes de eu falar terceiro look, gente, só para explicar. Esse garimpo do mês aqui, eu tiro algumas peças do garimpo de sexta, que é o que eu faço lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre falando sobre isso por lá também. O meu Instagram também é de conteúdo de mod, cuidado masculino. Claro que eu mostro algumas coisas a mais do meu dia a dia, mas o foco acaba sendo esse. E lá tem o garimpo de sexta, que toda sexta-feira eu mostro dois ou três... Não, mostro de três a quatro looks que eu vou garimpando no shopping. Então, esse vídeo aqui eu pego só alguns dos looks que eu mostro por lá. Então, me segue lá para você ver tudinho que eu costumo postar por lá também, que é tudo nessa pegada. E aí, vamos para o terceiro look. Que eu montei aqui um look... A minha ideia, eu ia até montar um look total jeans, all jeans, que seriam todas as peças jeans. Só que a parte de baixo ali da camiseta, eu achei que com a que eu tinha visto lá na loja, não ia ficar legal. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa bermuda, que é uma bermuda com tom bem claro. Ela tem cada aço, achei bem legal, uma pegada bem diferenciada. E aí, ela já estava com essa dobra mesmo para ficar acima do joelho. Mas, se ela não estivesse com essa dobra, é óbvio que eu faria, porque eu já falei para vocês o porquê de usar a bermuda acima do joelho. A importância que isso tem e o quanto que isso valoriza o look também. E aí, eu coloquei essa camiseta branca da NASA, maneiríssima, eu gostei muito dessa camiseta. O próximo look, eu vou mostrar essa camiseta, ela sentar com essa jaqueta por cima. E aí, eu coloquei essa jaqueta, que era um tom bem parecido ali da bermuda. Eu achei que ficou bem legal esse look, ficou uma pegada, sabe? Bem estiloso, ao mesmo tempo casual, sabe? Ficou um cara bem despojado, bem descontraído. E esse look aqui, ele passa muito a imagem de acessível. Então, o cara está arrumado, está estiloso, mas ele não passa... Porque tem isso, não sei se vocês já repararam. Às vezes, o cara está muito arrumado, muito estiloso, e aí ele passa aquela imagem meio de inacessível. Tipo assim, caraca, não vou lá falar com aquele cara, porque, sei lá, ele parece ser meio snob. Ou ele parece ser, sei lá, não vai... sei lá, não vai dar ideia, enfim. Então, esse look aqui, não. Ele já passa uma imagem de acessível. E isso é um ponto muito importante que a gente tem que observar quando a gente vai para algum evento, para alguma festa, você tem que entender qual é o seu objetivo lá. Se você vai para algum evento com o objetivo de fazer network, é interessante você ir com uma roupa que passa uma imagem de acessível. Porque se você for para um lugar, com um evento, uma festa, uma feira, uma reunião, seja o que for, com o intuito de fazer network, mas o seu look não passa uma imagem de acessível, vai estar contraditório. Aí vai chegar lá, pode ser que você não consiga se conectar com as outras pessoas, porque a sua roupa já vai dar esse... sabe? Já vai criar essa barreira. E aí, enfim, essa roupa aqui, esse look aqui, passa uma imagem de estiloso e acessível. É uma boa opção, claro, que dependendo aí se ele vai se encaixar no evento, enfim, no lugar que você vá. Próximo look, no caso, o último look, quarto aqui, que eu separei foi com esse short aqui. Cara, esse short aqui, assim que bate o olho, ele parece um camuflado, mas ele não é. Ele é uma pegada muito mais de tie-dye, uma estampa. Enfim, gente, esse short aqui, ele é uma mistura de conceitos ali, mas eu gostei muito dele. Essa pegada do preto e branco e cinza com laranja contrapondo do outro lado, eu achei que deu um ponto focal bem legal. E aí, a camiseta que eu tô aqui com esse look é a camiseta que eu tava usando por baixo da jaqueta do look anterior. E aí, é uma camiseta com estampa da NASA, a manga ali também tem a bandeira dos Estados Unidos. Todos os looks desse vídeo aqui, eles são da Renner, e a Renner tá com uma coleção baseada na NASA. Então, tem várias camisetas, vários casacos, moletom, tudo com essas estampas da NASA. E aí, eu achei bem legal esse look aqui. Esse tênis que eu tô, geralmente vocês me perguntam também quando eu mostro ele aqui, ele é um Reebok Club C. Eu vou deixar o link dele aqui também no primeiro comentário fixado. Na verdade, ele foi uma edição limitada, mas tem uma edição bem parecida com esse. E aí, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E é bem interessante você ter um tênis branco com solado caramelo, que isso te dá uma versatilidade bem legal. Claro que, em primeiro lugar, você tem que ter um tênis branco. Tênis todo branco. Ele é esse... Não todo branco, né? Mas, enfim. Não com um solado caramelo. É essencial você ter esse tênis no seu guarda-roupa. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre sete tipos de tênis brancos. E aí, tem vários estilos de tênis brancos. Tem os mais casuais, os mais despojados. Vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Vale a pena você assistir pra abrir a tua mente ali e você ver os modelos de tênis brancos que você pode, de repente, dar uma olhada e ter um pra você também, que vai te ajudar na hora de montar looks. E esse aqui, com tênis com solado caramelo, é uma segunda opção interessante pra você ter no teu guarda-roupa, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o NASA, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Se você não curtiu o vídeo ainda, cara, curte o vídeo aí pra me dar uma moral. E não esquece de me contar aqui nos comentários qual desses quatro looks você mais curtiu e qual deles você já tem ou você usaria, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!